MÚSICA Haverá um dia em que você não haverá de ser feliz Sem tirar o ar, sem se mexer, sem desejar como antes sempre quis Você vai rir, sem perceber, felicidade é só questão de ser Quando chover, deixar molhar, pra receber o sol quando voltar Melhor viver, meu bem, pois há um lugar Em que o sol brilha pra você chorar, sorrir também e depois dançar Dançar na chuva quando a chuva Olá, muito boa tarde pra você, obrigada por sua companhia Chega mais, pois estamos começando mais um Esta Juventude aqui na TV Horizonte Ei Samuel, boa tarde Boa tarde, Babi Nós vamos apresentar agora o tema do nosso programa de hoje Que eu tenho certeza que você vai curtir e vai querer interagir conosco E durante o nosso programa, poste uma foto sua nas redes sociais com a hashtag Ligado no Essa Queremos ver você que está aí ligadinho com a gente Sacramento da Crisma Palavra que significa unção E de fato, através do óleo chamado Sagrado Crisma Somos confirmados no poder do Espírito Santo O termo confirmação nos recorda então que esse sacramento Leva ao crescimento da graça batismal E cumpre a nossa ligação com a igreja Por isto, é importante cuidar Para que nossas crianças, em especial os nossos jovens Recebam este sacramento tão importante na iniciação cristã E assim, dar continuidade nesse caminho da civilização do amor E você aí, é crismado? Está no processo? Ou está cheio de dúvidas? Socorro, crismei agora! Muita calma nessa hora Vem com a gente E nesse bate-papo você vai ter todas essas respostas E sinta-se em casa Olha, eu falei que o nosso tema de hoje seria demais, não é? Pois promessa é dívida, dívida é promessa Bora falar sobre Crisma? E para você que ainda não nos achou nas redes sociais Curta a nossa página no Facebook E nos siga no Instagram No Face, é só colocar Barra, essa juventude E lá no Insta, arroba, essa juventude Converse com a gente lá Isso mesmo Vamos agora apresentar os nossos convidados do dia Começando pelo Ricardo Diniz de Oliveira Ele é graduado em Ciências Biológicas Pós-graduado em Teologia e Espiritualidade Cristã e Catequética Coordenador da Comissão de Catequese da Renza Que é a região episcopal Nossa Senhora Aparecida Ricardo, boa tarde, seja muito bem-vindo Boa tarde, Samuel, boa tarde Boa tarde a todos É um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite Nós que agradecemos sua presença aqui conosco Estamos também com a Larissa Ellen Santos Ela é estudante de letras na UFMG É jovem aprendiz em contabilidade Contribui com a perseverança Grupo de jovens e coral Larissa, muito obrigada por sua presença Eu que agradeço Muito obrigada pelo convite É um prazer estar aqui hoje Prazer é nosso Temos também a presença da Naira Rocha Morales Posada Que nome chique Cursando o primeiro ano do ensino médio Novinha de apenas 15 anos Cris manda na paróquia São Dimas Participa da Pastoral Familiar E da Pascom, que é a Pastoral da Comunicação Não é isso mesmo, Naira? Isso mesmo E da liturgia ainda É Isso, seja muito bem-vinda Muito obrigada, eu que agradeço E quem abriu o nosso programa hoje Com aquela música linda Foi o Ramon Lopes Ele é professor de música Ministro de música na paróquia São Dimas em BH Ministério Semeadores E ele também toca MPB e pop rock em eventos Ramon, obrigada por sua presença Boa tarde pra você Boa tarde, é um prazer Eu queria agradecer o convite Por estar aqui hoje E vamos falar sobre esse assunto aí Que fica uma pulguinha na cabeça Dos jovens, o assunto de Crisma Muito obrigado pelo convite Por falar em pulguinha Vamos começar com a pulguinha Que está aqui na minha orelha Nós falamos Pastoral da Crisma Mas, na verdade, o termo correto É Catequese com Jovens Explica isso pra gente, Ricardo Sim, antigamente a gente imaginava Catequese era uma coisa de criança E hoje está bem tranquilo na igreja Que catequese é o crescimento da fé É o amadurecimento da fé É todo o processo que a igreja coloca Para educar a fé Para a gente amadurecer E chegar à fé adulta A fé de um cristão Engajado no mundo Consciente da sua fé Não só no nível emotivo Mas também intelectual Engajado, prático Então, assim, a catequese Ela tem a sua especificidade Para cada idade Mas ela não é um compartimento É separado O jovem é separado Da criança Que é separado do adulto Pelo contrário Todo mundo Dentro de um processo continuado De crescimento da fé Explica pra gente Como é que é A organização da catequese Na arquidiocese Na arquidiocese de Belo Horizonte A gente tem as regiões episcopais As quatro E a comissão arquidiocesana De catequese Ela é composta Pelos representantes Dessas quatro regiões E ali eles discutem catequese Com crianças Com jovens Com adultos Todo o processo de iniciação À vida cristã Eles discutem também A metodologia A questão de orientações práticas A questão de Não só dos sacramentos Mas também A dimensão da catequese permanente E as regiões episcopais Que aí o trabalho Se torna mais direto Junto às paróquias Aos catequistas E aí a gente divide em foranias E as foranias em paróquias E comunidades E todos os catequistas Então formam uma grande rede O trabalho firme da catequese Acontece na comunidade A região episcopal ali Sob a orientação da arquidiocese Ela vai dar o apoio De fundamentação De questão prática Orientações Formações Para que o catequista Estiver na comunidade Fazer bem feito O que ele vai fazer Então assim Como a gente não pensa Essa catequese separada Geralmente as formações São todos os catequistas juntos Mas aí vai ter Formações específicas Em catequese com jovens Em catequese com crianças Com adultos Na parte metodológica Hoje, por exemplo A arquidiocese oferece No centro Loyola Um curso de formação Em metodologia de catequese Com jovens Então é uma preocupação Da arquidiocese Para aqueles catequistas Que tem a formação Igual O núcleo central Da formação Ser a mesma Mas aí na hora De eu aprender A dialogar com jovens Saber Entender essa idade Com o que que pensa Compreender mais Eu estou achando interessante Que você está conversando Sobre catequista Talvez tem pessoas Assistindo aqui Que queiram ser catequistas Explica para a gente Como é que funciona Esse processo de seleção Dos catequistas E para quem está em casa Que tiver interesse De atuar nessa vertente Poder participar É muito bonito Quando a gente descobre Uma vocação E a gente se realiza nela A gente se sente feliz Fazendo aquilo E descobre que aquilo É a voz de Deus Mas tem um processo De discernimento Então a gente vai trabalhando Vai fazendo O ser catequista Geralmente Ou brota dentro de nós Algo para fazer Aquilo que eu gostaria de fazer Mas muitas vezes Vem através de um convite E esse convite Eu entro na catequese Eu vou conversar Com o coordenador Vou conversar com o padre E ali eu vou E me interar na catequese E vou ver se é a minha praia Chegando nessa praia ali Eu vou descobrir Que é um desafio Porque catequista Eu tenho que estudar No início do cristianismo O nome dos catequistas Era um doutores da fé Tinha que saber um bocado da fé O núcleo da fé Tinha que estar bem enraizado Aí você Ter disposição Uma pessoa com disposição Disponibilidade Vontade de aprender De crescer Amadurecer na fé E que consiga ter essa didática De passar isso Para as pessoas Para os crismandos Ela já está Entre aspas Apta para poder participar Com vocês Com certeza Então ela tem que cuidar Da sua fé pessoal O seu crescimento Mas o catequista Nunca pode estar desconectado Da comunidade Para ser catequista Ele tem que estar conectado Da comunidade Porque ele é um porta-voz Da comunidade Ele não fala A catequese Que ele quer Pessoal Ele está em nome Da comunidade Da igreja Ele vai ser treinado Para poder falar E por falar em poder falar A gente tem depoimento Agora no Facebook Para a gente É o momento Da nossa interatividade Nós temos um depoimento Como o Samuel disse E também uma pergunta Vou ler para vocês O depoimento Quem mandou Foi a Ana Carolina Ela tem 17 anos Do Santuário Da Saúde E da Paz Olha o que ela escreveu A Crisma Foi uma jornada Onde eu pude Me aprofundar Na igreja Ela foi a ponte Que me inseriu De um modo profundo E belo Todos os momentos Que eu tive Dentro da Crisma Foram essenciais Aprendi muito Lá dentro Hoje digo Que sem a Crisma Eu não seria Um membro da igreja Como eu sou hoje Muito obrigada Viu Ana Carolina E agora Nós temos também A pergunta aqui Conheço pessoas Mais velhas Que queriam se crismar Como que elas podem fazer É do Peterson Sanches Do Santuário Padre Eustá Obrigado pela sua pergunta Peterson Como que pode fazer Sou mais velho Quero ser crismado Ô Samuel Como a gente Compreende a catequese Hoje como catequese Com jovens Com crianças Com adultos Aquele adulto Quando ele chega Querendo crescer sua fé Ele vai receber Catequistas especializados Na sua fase etária Com adultos Catequese com adultos Que vai dialogar Com os anseios E vai tentar conectar A fé com a vida Com o momento Que ele está vivendo Então é importante Que ele procure A catequese Com adultos Ah, mas Às vezes ele não tem Só está querendo fazer A crisma Ele vai entrar Não vai entrar Com jovens Porque o diálogo É diferente Os anseios Os dramas humanos Vai ter um espaço Exclusivo Então para as pessoas Adultas Que querem participar Já vou adiantar Uma coisa muito legal Dom Joaquim Mais Dom Joaquim Mais a comissão Arquidiocesana Estão provocando agora Para a frente A gente fazer Fazer um projeto Arquidiocesano De iniciação A vida cristã Com adultos Depois vai ter Com jovens Com crianças Mas primeiro Vão começar Com adultos Porque é uma grande Urgência Na nossa igreja Então assim Ou eu posso ter Todos os três sacramentos Já Eu posso entrar Na catequese Porque eu quero Amadurecer a minha fé Ou eu não Completei a minha iniciação A vida cristã Ou eu não tenho nada Cheguei na igreja Agora O importante É ter essa disponibilidade De coração Vamos agora Dar uma rápida pausa Na nossa conversa Para um break Daqueles Vapt Vuct Fechando nosso primeiro bloco Ramon vai tocar Para a gente A canção Epitáfio dos Titãs Ramonzito É contigo Devia ter amado mais Ter chorado mais Ter visto o sol se pôr Devia ter arriscado mais E até errado mais Ter feito o que eu queria fazer Queria ter aceitado As pessoas como